Enfim, a Penske sofre mais uma derrota o GP em Elkhart Lake, Road America é uma das minhas provas favoritas do ano tanto que se confirmou isso, a gente teve muita disputa o tempo inteiro e disputas de alto nível mesmo, a gente não viu muita interferência de amarela na prova e tudo mais, a gente viu uma galera competindo, andando muito bem com a prova que teve mais de 200 ultrapassagens em pista algo que a gente você imagina, acho que nenhuma corrida na história da Fórmula 1 deve ter tido 200 ultrapassagens em pista e a gente teve isso na Índia esse fim de semana, é sempre uma prova muito animada e que parecia mais uma vez que a Penske tinha tudo pra vencer o New Garden foi o mais rápido nos treinos livres fez a pole position, liderou tava liderando com uma certa tranquilidade apesar de sofrer uma pressão aqui e ali foi o cara que liderou mais voltas e tinha tudo, tudo mesmo pra vencer até a bandeira amarela no final causada pelo Ed Jones o Ed Jones, inclusive, acho que faz uma temporada bem ok, apesar de ter alguns momentos um pouco pra baixo acho que o Ed Jones, de vez em quando, consegue tirar bem uma coisa ou outra o Ed Jones roda, é chamado o pace car pra pista e o New Garden, na hora da relargada, fica preso na quinta marcha o carro não engata e ele não é só ultrapassado pelo Alex Palu mas foi ultrapassado por todo mundo ele termina a prova em penúltimo só o Ed Jones não conseguiu ultrapassar porque o Ed Jones já tava uma volta atrás então, uma derrota complicada pro New Garden então, três corridas seguidas em que a Penske tem o carro que lidera o maior número de voltas da corrida mas sai derrotado melhor pro Alex Palu que foi um cara também que aplicou um ritmo muito interessante soube se valer muito bem das relargadas ele largou da quinta posição mas fez um terreno interessante ao longo da prova e quando surgiu a oportunidade caiu no colo dele ele vence pela segunda vez primeiro piloto da Ganassi não chamado Scott Dixon a vencer duas corridas numa mesma temporada desde o Dario Franchitti e, enfim, acho que se confirma como um dos grandes candidatos ao título esse ano volta a abrir uma vantagem boa na liderança até porque o Pato Woolworth teve um fim de semana modesto foi apenas nono colocado o Howard, apesar de ter vencido em Detroit largando de décimo sexto ele é um cara que às vezes se complica um pouco pra se recuperar nas corridas quando ele não tem uma classificação boa Dixon é o terceiro no campeonato com mais uma performance assim bem sem chamar muita atenção mas foi quarto que eu acho que é o tradicional dele então o Palu tem sido também um dos grandes pilotos da temporada volta pra liderança Romain Grosjean deu muito bem teve uma disputa dele incrível com o Alexander Rossi vai pro top 5 de novo Romain Grosjean foi também o fim de semana de estreia do Kevin Magrussen na Indy foi meio chamado de última hora pra substituir o Felix Rosenquist teve um problema chegou a liderar a volta da corrida tinha uma estratégia meio diferente do restante do pelotão mas abandonou teve uma pane elétrica no carro abandonou mas acho que ele gostou da experiência e com certeza tá no radar da Indy aí pro futuro e com certeza e com certeza